eu acho que ela sumiu aí eu não tenho ela tá vindo mas não abriu ela tá vindo vai abrir vai abrir vai abrir vai abrir não é roubado vai 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 ela ficou presa e você ligou a máquina meu deus eu fui muito rápida você foi muito rápida meu meu deus quem tá rindo agora ai que coisa que caiu ela caiu a quem tá rindo opa levou o resto embora eu tô chocado gente eu tô chocada demais gente eu só entrei nessa sala eu vi uma lavó que falei é ela mesmo só puxei